Nas ruas de comércio popular de Goiânia, as calçadas e as lojas estão lotadas. Muita gente de olho no Dia das Mães, que já está quase aí. Vou presentear, né? Mãe precisa ser presenteada, né? A Antônia, inclusive, até já ganhou os presentes. Ganhei o fogão cooktop e o forno elétrico. Presentão, né? É, maridão. Já a Antonildes está com a expectativa alta. Eu tenho já uma promessa que eu vou ganhar um carro, né? Que eu vou trocar meu carro. Então, isso já eu acho que é um grande presente. E para ajudar quem ainda não comprou os presentes, o Procon Goiás disponibilizou uma pesquisa de preços para o Dia das Mães. Foram pesquisados 44 itens em 25 estabelecimentos. Nas flores, a variação chega a 125%. Um mesmo modelo de celular pode custar R$ 1.299 ou R$ 1.599, 23% de variação. É importante o consumidor que deseja presentear nesse Dia das Mães verificar quanto ele tem disponível, qual tipo de presente, qual que é o gosto da mãe e adequar a qualidade ao preço, analisando então a pesquisa que está disponível no site do Procon Goiás. A pesquisa também chegou a uma conclusão surpreendente. Os produtos tiveram pouco aumento ou estão mais baratos que no ano passado. Isso pode explicar por que o Dia das Mães de 2018 deve ser o melhor dos últimos cinco anos. Nós constatamos que na sexta de café da manhã houve um aumento médio de apenas 1,24% e nos demais houve uma redução. Então a Confederação do Comércio espera, com muita alegria, que este ano seja realmente muito bom e que haja um crescimento de 4,3% em relação ao ano passado. O Procon Goiânia também fez pesquisa de preços que está disponível na internet. Até quem for levar a mãe para comer fora de casa deve economizar. Nas churrascarias, nos casos de restaurantes, manteve os mesmos preços do ano passado. Entre os itens que os filhos mais pretendem presentear às mães, vestuário aparece na ponta. Lorena, que é dona de uma grife de roupas, conta que a empresa está otimista e se preparou para a data. Estamos esperando que este ano seja maravilhoso e a gente está trabalhando para isso. Temos muita mercadoria, estamos investindo no mercado, estamos investindo no aquecimento do mercado. Lorena, além de empresária, também é mãe e sabe a importância que é ser lembrada na data. A gente tem que trabalhar fora de casa, dentro de casa e ainda temos que ser mães. Então eu acho que mais que merecido essa homenagem.